Oi, Capita! Como leis vocês, gente? Você não quer nem saber se eu agora faz o que? Deixa o like... ... Meu jói tá cheio de tavanho! Rola a vassúria! Calma, calma, calma! Corre, o que é que você passa o frio, corre! Gente, vocês já tomaram banho de chuva, vocês se... Comentem aí embaixo, que é feito, tá bom! Vai pebrar com frio também! Vai! Gente, eu vou mostrar para vocês, vó, onde é que está! Aqui, está chovendo muito aqui no sítio, ó! Muito, muito, muito! E nós estávamos gravando outro vídeo, ó, vó, inclusive está dentro da caixa d'água, na chuva! Está gostando, tá? Uhum! O que? Eita! Eita! Vó, tem sabão, vó! Ai, ai! Eu sou do seu Deus! Você está mais para um caçaco! Junto do meu zóio, só tem sabão! Uhum! Isso, isso! Os outros ali, ó, a cateta não quer molhar o cabelo dela, né, a lavachúria! Mas é isso, né? Ô, lavachúria! Vem! Olha o sabão do oi! Está queimando os olhos, tá, vó? Vou pegar água! Pegar água, pegar água! Calma, calma! Gente, eles estão na chuva, agora eu vou pira, viu? Bota o olho aqui, Maria, ó! Tá, porque aquela água tem sabão! Agora eu vou pira! Agora eu vou briga! Eita, bufo! Eita, bufo! Vai, Maria, lavou o olho! Ficar o sabão dentro! Ai! Molhou, velho! Não, não molhei, não! Eita, agora é chuva, viu? Está chovendo no sítio inteiro, inteiro! Vitor! Vitor, vai botar sabão nos teus olhos, Vitor! Vitor é o pior de todos, é o mais danado! Vamos lá, vitor! 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 Vamos lá! Obrigado.